Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria 0x0 São Paulo a quadro, golpe orienta, todo mundo na boca do gol 4x5, 6 jogadores do São Paulo, 5 do Inter Luan Santos ali na barreira, um homem na barreira Moisés da bola, todo mundo na linha de pênalti da grande área Levantou, toque de cabeça, carimbou, 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 carimbou GOOOOOOOL 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 Bola parada, o Inter não perdoa, marca no Morumbi GOOOOOOOL Na segunda bola parada que o Cuesta pega, cobrança do Moisés No meio da grande área, ninguém subiu, nem o Cuesta Mas ele ganhou de todo mundo, o Leo Pelé olhou a marcação, Bruno Alves deixa passar Cuesta olha os abertos, cabeçada firme no meio do gol GOOOOOOOL 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 O Inter encurralando o São Paulo, o Inter encurralando o São Paulo nesse começo de jogo Rádio Futebol na Canela GOOOOOOOL GOOOOOOOL Aqui tem opinião GOOOOOOOL 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 Grumbi para o Anselmo! Acontece que a quebrada de bola do Marcelo Lamba é despretenciosa, mas aí o Juan Fran deu uma contribuição significativa a bola para o meio da defesa, aí o Caio Vital nas costas da zaga de frente para o crime só teve o trabalho de dar um tapa nela e aí ela entrou chorosamente ainda resvalando na defensiva do São Paulo está 2 a 0 o jogo, parece até o jogo de segunda-feira Corinthians e Palmeiras, o Corinthians tomou dois gols muito rápido Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Alô Pedro, manda um abraço para o meu irmão Cuca Grande abraço para o Cuca, está ligado na Rádio Futebol na Canela Os caras acham que nós somos trouxas, né? Obrigado pelo carinho da audiência Pedro Escandeio para o São Paulo cobrado no primeiro pau, desvio, carimou Carimou, carimou, carimou Gol Do São Paulo Do São Paulo Luciano Luciano Cobrança de escanteio no primeiro pau Reinaldo cabeceou para trás, matou a marcação do Inter Luciano entre dois Sobe, cabeceia Olhos abertos, chance zero do Marcelo Lomba O São Paulo aos 35 do primeiro tempo, desconta Na primeira chance de dentro da área, Luciano não desperdiça Marca o tricolor, volta para o jogo Cheiro de artilheiro fora do gol, 11 às costas São Paulo São Paulo um, Inter dois, Paulo Anselmo Detalhe cobrança de escanteio Jogada trabalhada, jogada ensaiada, né? E aí, jogada Escanteio pela direita Reinaldo Raspou ela de cabeça E o Luciano estava bem colocado No meio da defesa A defensiva do Inter Deu uma cochilada E o artilheiro O Luciano foi para a rede Com esse gol, vai a 16 gols Empatando na artilharia com o Thiago Galhardo Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião De dois a um Internacional está ganhando o São Paulo Boa bola Peglo lançando aqui na direita Ele que entrou no lugar do Caio Peglo dominou Levantou Está na mão do Volpi Cruzou para ninguém Só para o goleirão do Inter Ô Paulo Anselmo É, o Peglo sem nenhuma inspiração, né? Sai errado o São Paulo E o Roberto dominou Vai marcar Carimor 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 Gol Gol Internacional E o Roberto Iuri Alberto Nós estamos dizendo Desde o primeiro tempo O São Paulo está brincando Na saída de bola Volpi saiu jogando com o Luciano Luciano deu do Vitor Bueno O Vitor Bueno perdeu Para a Redes A bola sobrou Para o Iuri Alberto De frente Para o Thiago Volpi Tranquilidade Sereno Tirou do goleirão do São Paulo Põe no canto Vai para a rede O Inter amplia No Morumbi Iuri Alberto 15 do segundo tempo O Inter faz 3 a 1 O São Paulo Fica numa situação Terrível Cheiro de artilheiro Fora do gol Me conta Paulo Anselmo Detalhe Displicência total Do sistema defensivo Do São Paulo A começar Pelo Thiago Volpi Que Rolou essa bola Para o meio da defesa Aí o Vitor Bueno Numa total desatenção Deu um tapa nela Mas aí Tinha jogador do Inter No meio da jogada Que Achou O Iuri Alberto Agradeceu o presente Cara a cara Para o goleiro Só deu um tapa rasteiro nela Para o fundo da rede Um gol que pode representar muito Na partida Agora o Inter vai a 3 a 1 Um resultado Maiúsculo No Morumbi Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião Brasileirão Tivemos na tarde O Botafogo Perdendo para o Atlético Goianiense Por 3 a 1 E o Bahia Venceu o Atlético Goianiense Por 1 a 0 Internacional Vem boa bola Iuri Alberto Cara a cara Driblou o goleiro Cara e bom Cara e bom Cara e bom Gol Internacional Iuri Alberto E o Iuri Alberto Chegou colocando na roda O Inter Edenilson dominando O círculo central Tabelou com o Peglou Peglou que passe Para o Iuri Alberto Cara a cara Ele tira o Viago Volpi Bate no alto O Inter Pega a camisa do São Paulo Pega o jejum Pega a história Pega a liderança E estraçalha Com o líder do campeonato Cheiro de artilheiro Faro do gol Onze as costas O Inter Atropela o São Paulo Que vai ficar na lona Me conta Paulo Anselmo Detalhe Jogada De rapidez O ataque do Inter Meio da defesa do São Paulo Totalmente desguarnecida Iuri Alberto Entrou Fintou o goleiro Tapanela Para o fundo da rede Iuri Alberto Um jogador importantíssimo Nesse jogo Fazendo Fez o terceiro gol E faz agora o quarto Jogador Que aproveita A fragilidade Do sistema defensivo Do São Paulo E vai para a rede Agora Inter tem um Dois Três Quatro Fernando Diniz Parece não acreditar Tiago Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião Marcelo da Silva O São Paulo Botou realmente melhor Para o segundo tempo Mas em nenhum momento O Inter Foi ameaçado Pelo São Paulo Mesmo Com essa melhora Perfeito A não ser com uma bola Alçada na área Mas como havíamos dito O Inter Não estava Morto na partida Estava preparado Para o contra-ataque E O São Paulo Agora entregue No jogo Realmente O Inter Atropela O São Paulo Em pleno Morumbi E se candidata Ao código De novo O Inter Yuri Alberto Está na área Bateu Carimor 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL Realmente desguardecida Juan Frans De posição Daniel Alves Todo atrasado Mais atrasado Que o pagamento Do comercial E o Gilberto Toca Na saída Do goleiro Volpe E também Do Yuri E também do Yuri Aproveitando Da fragilidade Da defensiva Do São Paulo E vem o Inter De novo Peglo Na direita Virou um passeio O golaço Não pegou O Volpe Vindo o sexto Paulo Anselmo O Volpe Salvou O que seria o sexto Saiu Praticamente Nos pés Do atacante Do Inter O detalhe Da jogada Anterior É que Há um buraco Na camada De ozônio Chamada Juan Fran Ali pelo setor Direito Da defensiva Do São Paulo Yuri Entrou Do jeito Que quis Deu um Tapa rasteiro Nela O Volpe Tentou Ainda Fazer a defesa Mas ela entrou E foi pro fundo Da rede 5 a 0 Um placar Inacredito 5 a 1 Melhor Um placar Inacreditável Né Um jogo Praticamente Decisivo O Inter Sapecando Um placar Elástico Rádio Futebol Na Canela Aqui tem Opinião